O Impulso 2019 acontece a partir de amanhã nas Caldas da Rainha. Caldas! Da Rainha! Alan Halloween, Bruno Pernadas, Conan Osiris, DJ Marfox, Linda Martini e Surma são alguns dos nomes que passam pelo festival até dia 25. Já o Mel Sudoeste anunciou The Blackbirds vs Jukebox Crew para apresentar um espetáculo de videomapping que combina músicos e bailarinos com imagens em 3D a acontecer no palco EDP. No Superbox Superrock o cartaz está finalmente fechado. Marlon Williams e The Blinder são os últimos nomes a ser confirmados para o festival do Meco que acontece de 18 a 20 de julho. E finalmente o Noz Alive acaba de anunciar Mogwai para atuar a 11 de julho no seu palco principal. O Noz Alive decorre entre 11 e 13 de julho no passeio marítimo de Algés. E por lá vão passar nomes como The Cure, Vampire Weekend e Idols.